Duas crianças foram estupradas no mesmo dia. Ambas engravidaram. Ambas, por uma ineficiência do nosso sistema de saúde, não conseguiram fazer o aborto antes de 22 semanas de gestação. O aborto foi marcado, infelizmente, apenas para a 23ª semana. Ambas vão ao mesmo hospital, no mesmo dia, passar pelo mesmo procedimento, que pelo tamanho atual do bebê, já tem que ser necessariamente um parto. Só que o parto de um bebê morto. As contrações são estimuladas, os bebês são retirados. As famílias de ambas as vítimas decidem não ter qualquer contato com o bebê. Querem virar a página e tentar seguir adiante. Um dos bebês vai para a lata do lixo e o outro para a adoção. Porque uma das famílias, e isso eu não te contei antes, decidiu continuar o mesmo procedimento de retirada, só que com a única diferença de não matar o bebê antes do parto. Todo o resto foi exatamente igual. Duas contrações estimuladas, dois partos, dois nascimentos. Só que um bebê vivo e o outro morto. Por que, com o mesmo procedimento, as mesmas circunstâncias, tem gente lutando pelo direito de tirar ele morto em vez de vivo? É que a família não quer ter contato. Não vai ter contato em ambos os casos. Ah, é pelo procedimento que ela ia ter que passar. O procedimento de retirada é exatamente igual em ambos os casos. Então, no fim das contas, se trata apenas de ter a certeza de que essa vida, que também é inocente, vai morrer no hospital. Ela não vai andar viva por aí. Eu até entendo lutarem pelo direito de uma vítima de estupro não passar por uma gestação indesejada, mas no fim de uma gestação que, infelizmente, já aconteceu, querem o direito de poder matar, pelo menos, nem que seja alguns minutos antes dele sair vivo. Sério, se alguém aí está vendo esse vídeo e é a favor do aborto depois de 22 semanas e quiser me explicar, eu quero realmente entender o seu ponto de vista. Entender se eu estou ignorando algum aspecto dessa história.